Você vai vendo, essa mulher, ela candidata, ela candidata a vereadora numa cidade do Mato Grosso do Sul e recebeu 45 votos, é suplente. Mostra ela agora, mostra ela agora, Edu, troca Edu. Ela, ela, é agora, aí está ela, presa, por quê? Tráfico de drogas. Vai vendo, vereadora, ela dizia que é o seguinte, que o projeto dela como vereadora era cuidar da saúde. Bom, vendendo maconha só se for medicinal, põe no cidade. Cássia Bedim dos Santos Ruiz, de 28 anos, foi candidata a vereadora no município de Aralmoreira, interior de Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, ela era responsável por abrir passagem para quase uma tonelada de maconha. É o chamado batedor, quando um carro vai na frente para avisar o traficante se tem fiscalização no caminho. Nas últimas eleições, Cássia teve 44 votos e ficou com a suplência da Casa de Leis. A suplente de vereadora estava nesse carro. No começo, ela negou. Disse que não tinha nada a ver com a droga. Mas os policiais pegaram o telefone dela e ligaram para o número da última chamada. O telefone que tocou foi o do comparsa, que estava em outro carro. Aí não teve jeito. Ela confessou. Flávio Ramírez, de 27 anos, também foi preso como batedor. Dentro deste veículo, havia 850 quilos de maconha. O motorista fugiu. O departamento de operações de fronteira suspeita que o fugitivo possa ser namorado de Cássia. A polícia só soube que Cássia foi candidata à vereadora quando abriu o carro, que estava cheio de santinhos. Apesar de estar envolvida com o tráfico de drogas, durante a campanha política, ela dizia que, se eleita, iria lutar pelos jovens e pela saúde. No Santinhos, o slogan promete, em defesa da saúde e dos jovens. Cássia foi iniciada por tráfico de drogas e receptação.